A cada guia, tá? Ela tem uma vibração específica e tá relacionada com um orixá ou com a entidade que leva o nome da guia. Porque aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, às vezes acontece, eles recomendam uma guia de tupinambá, uma guia de preto velho, pra você usar. Então pode ser a guia de uma entidade, que vai trazer toda aquela característica daquela entidade, ou a energia de um orixá, que aí é uma guia de uma cor só, tá? Nós vamos explicar todinhas pra vocês, tá certo? Uma por uma. Mas tem um grande segredo, queridos. O que acontece? Se você não tem fé na guia, você pode colocar a guia e ela não vai funcionar nada. A fé é o elemento mais importante pra qualquer benefício que a gente possa ter energético, espiritual, físico, emocional. Você vê que existe aquele efeito placebo, né? Eles não fazem aquela experiência que a pessoa, ela toma um comprimido e o comprimido é de farinha, é um placebo que se fala, e ela acredita que o comprimido vai curar, ela vai se beneficiar com aquele comprimido e ela realmente fica curada de tomar um comprimido de farinha. Então isso mostra a importância e a potencialidade da fé. E Jesus também ensinou pra nós, a tua fé te curou. Então a tua crença é a tua lei. Se você não acredita que a guia vai te ajudar, que aquela energia da guia vai te beneficiar, não vai funcionar, tá? Você tem que acreditar. E outra coisa, se você tem preconceito, tem medo, isso é coisa de macumbeiro, que é coisa ruim, o que vai acontecer? Vai até te prejudicar usar a guia, mas não por causa da coitada da guia. Vai prejudicar porque aquela crença de que aquilo é algo negativo e vai te fazer mal, vai realmente te causar um desconforto. E você não vai se sentir bem com a guia. Então esse ponto é o primeiro ponto que você precisa verificar, né? Quando você se decidir se vai usar uma guia ou não, tá? Se você acredita ou não, tá certo?